O novo apresentador do 5 para a meia-noite tem mais de um metro e meio? Tem. E usa um jerry-can de gel no cabelo? Não. É alguém que vinha, mas depois não veio, mas depois vem outra vez, mas afinal não veio? Não. Tem bigode? Não. É alguém que seria capaz de cantar a lusitana paixão de Adulce Pontes num karaok? Não. Ah, então é alguém que percorre o país de norte a sul, sempre a par dos concursos de esculturas com pão? Não. Não estou a ver, não estou a perceber. 5 para a meia-noite, o regresso a 15 de outubro com Inês Lopes Gonçalves.